Mais de 39 mil pessoas foram afetadas pela chuva intensa que se abateu sobre a região de Maputo nas últimas semanas. As enxurradas provocaram pelo menos nove mortos e bloquearam vias de acesso importantes à capital moçambicana. Agostinho Fátima perdeu tudo devido às inundações que sitiaram o município de Buen nas vésperas do seu aniversário. Estou um pouco triste no fundo do coração. Eu por mim gostaria mesmo de estar mesmo de rosa, de baixo para cima, tantos flores e tantos meus presentes que estou a perder do momento que estou aqui, através das cheias. Centenas de famílias foram abrigadas na escola secundária Joaquim Chissano, mas falta comida para todos. O governo não tem meios para auxiliar os desalojados e depende da ajuda de organizações humanitárias. Ainda precisamos de muito apoio, porque acho que a comida em outras vezes não chega para todos, por causa da maneira de organização. Há outros que não conseguem comer a refeição. A situação é muito complicada, mas muito complicada mesmo. Tentamos viver nessas condições para que chegue o dia que a gente vai recolher para as nossas casas. A gente dorme no chão, não temos terra, não temos mantas, porque quando saímos das nossas casas não tínhamos nada. É só levar para a estação. Há ainda o receio de que aumentem as doenças relacionadas com a água estagnada. As doenças frequentes aqui são as gripes e as cefaleias, talvez por causa do estresse das pessoas. As doenças provocadas por águas estagnadas, estou a falar das hipersensibilidades a águas. E mais ou menos isso, ainda não resistamos casos de malária, graças a Deus. A ocorrência de inundações é um problema recorrente nesta altura do ano em Moçambique, que está em plena época das chuvas. Ainda assim, a pluviosidade tem estado acima do esperado.